e falem pessoal do youtube tudo bem com vocês? bem hoje eu vou trazer para vocês um tutorial de como desbloquear o smart kika 1 vf635 bem pessoal tudo o que eu queria trazer hoje seria de como desbloquear o smart kika vvfd100 só que alguém que trouxe aqui para o desbloquear para ele aproveitei de gravar o tutorial e contava passar o vídeo para o computador ele não entrou por completo eu pensando que tinha entrado por completo apaguei logo no celular acho que é bem frustrado então o dia de hoje não devia passar sem buscar um tutorial então o celular já foi embora com o celular então é isso mas o celular já está desbloqueado então eu vou mostrar para vocês os passos de como desbloquear ele na utilização do computador e para isso também é necessário ter drives mediatek instalado no seu computador e uma ferramenta uma box bem simples para cada eu vou deixar o link do download dele nesse filme do vídeo e o link do vídeo de como instalar o drive mediatek em windows 8, windows 10 que eu estou usando aqui windows 7 está tudo aqui no canal então para isso vamos ter que desligar o celular e aqui no computador vamos abrir a box e mc capa do android android mt cap o link do download dele saindo na descrição do vídeo o link do download dele saindo na descrição do vídeo firme o WES o telefone onde está onde está onde está até aqui mc capa do android mt cap eu vou deixar aí comprimido em formato rar como vocês podem ver aqui vocês vão com o botão direito extrair o link do download mt cap e aí e se sair aí vai você vai tarra em draw-o aqui sim mt gaffa como email com o mandar um clicking ok e comments até aqui você vai usar a box das E aqui em propriedades vamos escolher o Vodafone, modelo mesmo de celular, e vamos deixar esse primeiro aqui que é 285, eu sei que esse celular já está no mercado né, mas nada mal fazer um vídeo sobre ele, e vamos aqui nessa segunda aba Unlocking, vamos entrar aqui em direita, Unlocking, e o próximo passo é pegar o cabo USB, plugar aqui nessa porta, em qualquer porta né, daí do computador, e outra ponta plugar aqui no celular, vamos plugar aqui, opa opa, e como vocês podem ver o comportamento do meu computador, está no processo de desbloqueamento, e o celular já está desbloqueado com sucesso, e agora vamos ver o cabo USB, e ligar ele normalmente que é o celular já está desbloqueado, então pessoal, este tutorial de hoje, se gostou do vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal, é isso aí, e fui!